É sempre um prazer participar desse tipo de eventos. Hoje é uma festa que leva meu nome, uma festa que a gente criou e que tem dado certo. O pessoal tem comprado a ideia, tem compartilhado no Face, nas redes sociais, enfim. E é uma festa de diversão, de todas as idades, a juventude, pessoas mais velhas também curtem bastante, agorizadas. Então podemos hoje agregar as duas coisas, que é o futebol e a noite é a festa. Vai dar para fazer uns golzinhos aí ou não? Espero que sim, né? Estou com saudade de dançar, quem sabe eu possa fazer um golzinho e meter uma dança aí. O campo parece um gauchão, né? Só faltou os caras que querem e as rosetas aí embaixo. Queimada brincadeira. Então o objetivo era esse, divertir e compartilhar com a agorizada aí. E estou muito feliz, como eu falei, mais uma vez em Santa Maria, compartilhar com essa agorizada aí. Enfim, ir jogando futebol como mais gosta. Deu para cansar um pouquinho? Já não tem mais aquele preparado de antigamente, né? Mas é bom para se divertir, né? Deu para fazer um gol também, né? Normal, né? Quando tem jogo, tem gol do Santos Sotili, né? Mas o goleiro fica feliz, né? É currículo para o goleiro tomar o gol do Santos Sotili. Só um minutinho, meu patrão. Não posso dar entrevista aqui rapidinho? Mas só se tu deixar, viu, Antinho? Tu deixa um pouquinho? Obrigado. Cara, começou uma brincadeira, né? Eu criei a página faz uns dois anos. E daí era uma brincadeira que eu desenvolvia na página. De uma maneira de criar fakes, aí eu criei um fake de Santos Sotili. E comecei a colocar minhas ideias e integrar a cultura gaúcha e o futebol. E acabou dando certo. O pessoal começou a compartilhar e, enfim, divulgar essa imagem. Daí surgiu essa ideia de nós criar a Sotili Fest e divulgar essa cultura do interior para todos os cantos. E hoje só acompanha o Sotili mais ou menos aí para onde ele vai? Isso, eu organizo, né? Eu falo com o pessoal do grupo de eventos. Por exemplo, a Santa Maria foi antecipei. Daí a gente vem junto aqui para fazer essa... Como é que é o assédio muito grande aí? Cara, com o Santos Sotili sempre tem, né, cara? Mas eu sempre deixei minha imagem meio a parte, assim, para deixar todos os focos aí para o Santos Sotili para se tornar legal, né? E deu certo. E deu certo. Show de bola. Beleza. Fotografa? Qualquer lugar, meu. Vê se vai escrever na... Vê pra dizer.